Vai pro Yoda que eu vou clipar e mandar? Eu farpei já, velho. Se eu fosse jogar sábado e domingo, eu botava minha terceira conta challenge antes dele botar a dele. O Yoda é ator da Rede Globo. Como é que o cara consegue ficar tanto tempo passando fome pra tanto cara ruim? O cara já ganhou um CBLOL. O Yoda, pô, tá um meio jogando igual um cracudo. Literalmente, igual um cracudo. Fica, porra, apanhando pra cara ruim. Vou fazer o Blue e o sapo. Aí ele foi lá, abriu o bracinho, começou a chupar. Glub, 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 glub. Aí do nada, chegou o Pimenta. Nesse tempo, ele tava. Glub, 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 glub. Aí ele esmaiou o sapo. Aí eu matei ele, peguei o Blue e esmaiou o sapo. O cara ficou muito triste. Fica, porra, apanhando pra cara ruim. Foda-se. Ô buceta. Essa galinha, cara. Trava! Vai! O meu super nariz protege o meu cliente. Aqui, ó. Vou até cancelar a fila e botar de novo. Pra ver se travou. E aí, travou. Caralho, travaram o meu LOL, velho. Os caras vão presos, vai pra cadeia, chega na cadeia, entra na cela. Os caras perguntam. É, o que você fez aí, novato? Tem mó cara de nerdola. É, eu tava mal longo. E tô aqui agora, preso. Ah, foda-se. Trolei. Que é isso, Plimpy? Que braço gostoso. É que você não viu o presentinho que eu mando pra quem dá Prime, meu parceiro. Uma delícia. Tu podia mandar o Caetano tomar no cu, além de vacilão, tomar uma hora no banheiro. Aí, Caetano, vai tomar no cu, porra. Acabar a água do planeta. Se o saco for de chocolate, lambe-se o saco. Ah, vai de boca. Ah, vai de boca. O que é, velho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, o que é isso, cara? Que dano foi esse, cara? Mano, eu não sei o que é pior. Catarina, 10-0. Em 10 minutos de jogo, eu vou perder o punho da jungle. Oh, sério, olha esse time. Ave Maria, o que é isso, cara? Ah não, Rito Gomes. E aí, sabe o que é foda? O foda é que eu que sou obrigado a ficar além do Y, 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 Y. Não, a jamanta do EZ e do Zeraf. E o pior de tudo, falar... Nossa, Catarina é muito forte. Parece que eu sou o neto, velho. Eu sou o neto. Eu não tenho como pegar o mouse e o teclado do EZ e da do Zeraf. Eu não jogo por eles, eu jogo por mim. Eu não posso jogar por três. 40 minutos de jogo, o cara tá ali no mid com uma jamanta. Ah, mano, olha esse boneco limpando a jungle, cara. Cara, olha esse boneco, Riot! Porra! Vai tomar, louco, um... Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Da FF, da FF. Da FF. Ah, eu só perco, cara, no mestre. E aí, quem ainda dá? Poderia mandar o salve do Trindamere? Consiste em ficar girando na cadeira e mandar salve. Tá salvo, meu parceiro! EG. Sai daqui, satanás! EG, morri. Não! Ele vai me comer! Ele vai me comer! Pota, 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 pota. Filho do Mackinga! Ai, que ótimo, cara! Que isso, cara? Ainda bem que eu não desisti, velho. Ai, velho. É muito bom, velho. Ai, eu ia solar esse filho da puta, velho. Ai, eu ia solar esse desgraçado, mano. Ai! Isso. Filho da Catarina. Boa, time. Ah, vai tomar no cu esse boneco, cara. O cara fez assim, ó. E deu o pentakill. Queria um reembolso da minha aposta aí. Apostei sem querer. For Miss Click Linux. Espera aí, amigo. Eu vou anotar seu nick aqui. É só você ir ali no departamento de reembolso, que a gente já tinha reembolso, tá bom? É só você tirar um primezinho e gravar um vídeo, mano. Fazendo quadradinho de oito no espelho. Mandar e marcar no Twitter. Se eu costumo mandar salve grátis, geralmente eu cobro, mas um salve pra tu aí. Quer dizer, depende do salve. O salve do Double Bicic é de graça. Ah, vai tomar no cu. Que herói de filtro, mano. Ai. Cadê ela, velho? Calma aí que eu vou ter que ler esse comentário. Esse aí foi muito bom. Esse aí eu não tava esperando. Você me pegou desprevenido. Fonda SZ. Que vontade de chupar uma rola. Cê é louco. Caralho, Fonda. Porra, mano. É foda. A pandemia tá aí. Tu não pode cair de boca numa rola, hein? Que azar, hein, moleque? E aí é foda. Eu entendo. Quer dizer, eu não entendo. Não é força pra você, meu parceiro. Muita força nesse momento aí. Eu te respeitava, mas você é muito chato pra ter meu respeito. Ai, Carlinho. Desculpa, Carlinho. Olha, eu quero ter o seu respeito. Eu quero ter dois cãs e perder ele. E para educando a... Carlinho, vai tomar no seu culo seu diamante ruim. Perdeu a lei. Sonado. Horrível. Foda-se. Se eu falar assim no vidinho de vocês, vocês me dão um sub? Vocês escorregam o Prime? Que delícia. Oi, Primezinho. Que delícia. Ah, Prime, Prime, Prime. Prime, 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 Prime.